Estamos no ar com Starlight Shores, é uma visual novel recém-lançada para PS4 e PS5, Nintendo Switch, Xbox One e Series X e está disponível desde 2020 para PC, mas parece que não tem nenhum guia no Steam. Anyway, vamos lá. Starlight Shores Aviso de conteúdo, Starlight Shores contém linguagem forte, humor maturo, uso de álcool e temas sexuais. O jogo é pretendido para jogadores acima de 16 anos. Viva a Discription is advised. Vamos lá. Meu Deus! Que milagre! Não está começando com um close do céu, porque é um grande clichê de visual novel começar começar tipo com uma tomada do céu e o protagonista está pensativo por alguma razão. Meu telefone está tocando. Eu coloco no alto-falante e continuo descendo a estrada. Ei, estou quase chegando. Estava começando a pensar que você tinha me dado o bolo. Pode ter levado um tempo para me convencer, mas quando eu digo que vou estar lá significa que eu estou indo. O Alec, eu já não tenho tanta certeza. Espera, ele não está com você? Não. A primeira coisa é que logo cedo de manhã ele mandou um texto dizendo para vir sozinho. Quando eu perguntei a ele se ele ainda estava vindo, ele disse que chegaria depois. Não parece que ele está cancelando. Acredite em mim, esse é o Alec dizendo que eu vou cair fora no último segundo. Ele já fez isso muitas vezes. Bem, se ele não vier, eu fico com o quarto dele. Não que eu não goste de compartilhar um quarto com a Lena, mas eu gostaria da privacidade extra. É... não... não é... Não tem motivo para deixar o terceiro quarto vazio. Justo. Então, você está excitado? Para chuva de meteoros? É, acho que sim. Vai ser legal passar a noite na praia. Não, não a chuva de meteoros. Eu estava falando sobre conhecer a Lena. A Lena é a colega de quarto da Theo e oficialmente a substituta dela para a melhor amiga. Já que a gente foi para faculdades diferentes, a Theo e eu acabamos perdendo pouco contato. A gente costumava passar o dia todo juntos quando crianças. Ela está atendendo um programa profissional de fotografia enquanto eu estudo jornalismo. O cara quer ser jornalista. se ele soubesse. Se ele soubesse. Ah, se ele soubesse. Enfim. Novas cidades e... E focar nas aulas meio que acabou com as nossas conversas noturnas. A gente só conseguiu manter o contato forte pelo primeiro semestre. Até eu insisti que esse fim de semana seria... divertido de celebrar e reconectar, mas... Eu me senti hesitante desde o começo. Talvez um fim de semana quieto em casa teria sido melhor. Eu... Mal posso esperar para conhecê-la. Eu sei que você vai adorar ela. Ela é incrível. Vocês têm tanto em comum também. Eu sempre digo a hora que ela é a minha nova Will. Ah. É. Posso apostar. Eu esqueci de perguntar. Como é que foi a sua noite, o... aniversariante? Não, tá muito... Doido. O Alck me pagou algumas bebidas e nós jogamos... Lá em casa. Bom. Tô feliz que você não esteja... Você não esteja de ressaca. Esse vai ser o meu melhor fim de semana de aniversário da sua vida. Fá sim, espero. Eu ainda não consigo acreditar que a Théo ganhou um sorteio de um fim de semana numa casa. E planejou uma viagem em tão pouco tempo. Acho que eu deveria me sentir sortudo que ela tenha me convidado. Porque antes dela ter me ligado na última segunda-feira, a gente não falou... A gente não tem conversado nos últimos seis meses. É. Quando você vai estar aqui? Eu poderia dizer que nos próximos 20 minutos eu consigo já ver a praia daqui. Ótimo. Vou falar com você em breve. Tchau. 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 Esse é o meu melhor pra aproveitar os últimos momentos da minha viagem tranquila pra cidade de C.A.S.A.I.D. Estrada... Pior que eu esqueci o que Shaw significa... Enfim... Até mesmo o nome... Só meio... Como de um cenário... Cinematográfico... Essa palavra que eu queria pra cenário... Com o meu carro estacionado na... Próximo eu caminho até a casa... É esse o local... Eu... É... Espero um momento pra... Eu aguardo um momento pra respirar o ar fresco... Eu posso ouvir as ondas quebrando na... Próximo... Próximo... A praia tá bem no nosso quintal... Theo encontrou uma... Verdadeira gema... A porta da frente abre e Theo... Corre até a... 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 Ela... Ela devia estar me olhando pela janela da frente. Will! Theo me abraça em um... Theo passa os braços por trás de mim em um abraço quente. Morro. Eu senti falta dela. Eu deveria ter... Meu Deus, o cara tem... Quatro metros de pescoço. Jesus. Eu deveria ter tentado mais manter o contato. Eu abraço ela de volta e sorrio. Você chegou. Ou não se eu estou ruim assim com... Ou não tem o som ruim assim com as direções? Você ficou mais baixa desde a última vez que eu te vi? Ela dá um passo pra trás e ri. Ah, tá. Você que é alto pra caramba. Ei, eu estou trabalhando na minha autoestima. E eu estou aqui pra arruinar. O que mais você esperava? Eu não achei que você ainda fosse uma bule. Só com o BD2 feito você. Eu sei que até o... Só é assim... Com os amigos mais próximos dela que ela... Sabe que... Gostam de brincar. Falando de perder dois feitos eu. Cadê essa aliena que eu... Deveria encontrar? Você não disse que a gente era praticamente a mesma pessoa? Eu disse, não disse? Ela está na cidade agora, dando uma caminhada. A última vez que ela... Que ela... Que ela se comunicou comigo, ela estava esperando numa... Cafeteria. Eu disse que... Que iria encontrar ela... Assim que você chegar, mas eu tenho... Algumas contas pra fazer antes. Você gostaria de manter a aliena a companhia... Enquanto... Espera na cafeteria? Ela está necessitada pra conhecer você. Claro. Também gostaria de... Tomar algum café. Perfeito. Eu vou avisar ela que você está a caminho. Espera. Você está dizendo agora? Eu não deveria... É... Tirar as minhas malas primeiro? Você tem... Bastante tempo pra isso depois. Vai encontrar a aliena primeiro. Tudo bem, eu vou. Você vai reconhecer a aliena se você ver ela? Ainda que eu nunca tenha encontrado, eu sei que a aliena tem um estilo meio único. Eu ouvi fotos da Theo e ela juntas no... Friend X. As parecem... Próximas? Sim, eu ouvi fotos suficientes online. Tudo bem, só... Mantenha em mente que o cabelo dela não é mais rosa. Qual é a cor agora? Azul e vibrante também. Ela... Pintou essa semana. Tudo bem. Qual cafeteria ela, tá? Josie, no... Perto do... Da outra ponta da cidade. Ah, tudo bem. É... Eu sei como chegar lá. Eu não vou demorar muito, eu só quero... É... É... Pegar algumas comidas e bebidas pra hoje à noite. Você tem algum pedido? Ah, é claro. Hum... Hum... Marshmallows ou hot dogs? Eu adoraria... É... Tostar alguns marshmallows pelo fogo. Cara... Americano falava essa parada de marshmallow, cara. Mas o negócio... Marshmallow é uma parada ruim pra cacete. Eles são meus favoritos. Eu... Já tenho eles na lista. Bom, isso é bom. Pera. Você ainda põe fogo deles ao invés de... Assá-los? É claro. Eu adoro soprar eles como se fossem... Velhas de aniversário. Eu faço um pedido cada vez. Você não mudou nada. Nem você. Ela não tá errada, né? Parece que faz apenas um momento desde que eu vi ela pela última vez e não meses. A gente ainda tá meio em ciclonia. Eu vou encontrar você e a arena em breve. Ah, você poderia pedir um chá gelado pra mim? Claro. Um chá gelado. É... Dirija tranquilamente. Eu vou. Tchau. Até eu sobe no carro dela e... Dirige pra ela. E... Por que que ela quer que eu peça pra ela um chá gelado quando ela vai encontrar a gente? Tá. Hum... Acho que eu vou ver a casa quando eu voltar. O Alec ainda não chegou. A cafeteria da Josie. A avenida principal da parte baixa de C-Aside é sempre suficiente pra navegar. Assim que eu vejo a... A placa da Josie... Eu estaciono e... Estico as minhas pernas. As minhas costas estão duras de ficar sentado a maior parte do dia. Eu... Eu me dobro pra ter certeza que as minhas portas estão fechadas. Mal posso acreditar que o estacionamento é gratuito por aqui. Bem... Esse é o Josie. Então é melhor eu procurar pela arena lá dentro. O sino da porta toca assim que eu entro na cafeteria. Eu dou uma olhada rápida pela loja procurando pelo cabelo azul. Eu sinto alguém dar um... Toque leve no meu ombro. Não tem como... Meu Deus, agora eu... Não tem como me enganar com esse rosto. Ainda que o cabelo dela seja... Mais curto do que eu esperava... Sem sombra de dúvida, essa é a Lena. Olá, ahn... Eu apostarei que você é o Will. É, sou eu sim. E isso deve significar que você é a Lena. Prazer finalmente conhecê-lo. Espero que você não ligue, mas eu já... Fiz um pedido pra você. Até o mencionou que você... Gostaria de uma bebida. Uau, é... Obrigado. É... Lena me entrega uma... Um copo pra viagem... Morno com... Uma... É... Uma tampa branca. Espero que não seja nada doce demais. Lentamente eu levo a bebida aos meus lábios. Você pode parar de reagir tão preocupado. É só um café normal. Eu bebo e como prometido. É só um café normal. Nada de especial. Obrigado por me avisar. Eu não sei se você... Por exemplo... Poderia ter pedido um... Mocha frappe latetino. Eu não tenho problema com... Essas bebidas especiais de vez em quando. Mas o bom e velho... Leite e açúcar funcionam comigo. Eu acabo... Sorrindo. A Lena é... Tranquila o suficiente de se conversar. Como foi a sua... Viagem para Seaside? Foi tranquila. Não tive nenhum... Trânsito saindo da cidade. Você tá falando de tráfico? Qual é, Will? Pense em algo mais interessante. Mas então... É... Você tá indo pra... Fazer faculdade de quê? É... Eu tô estudando sonografia. É... Eu gostaria de ser uma técnica de ultrassom. E você? Jornalismo. É interessante. Sobre o que você gostaria de escrever? Bem... Eu... Eu teria estudado... É... Escrita criativa se tivesse mais... Opções de carreira depois da formatura. Eu gosto de escrever... Histórias curtas no meu tempo livre. Que gênero? É... Meio... Meio embaraçoso pra me falar sobre. Por favor, não seja. Eu prometo que eu não tô aqui pra julgar. Eu sou uma devoradora de livros e gosto de histórias curtas. Bem... Eu gosto de escrever... Histórias de horror... Na maior parte do tempo sobre casas assombradas. Sério? É... Você tem meu gênero favorito. Desculpa. Eu não queria ser... Falar tão alto assim. Não tem problema, não. Podemos... É... Botar o... Aço. Você é um fã de histórias paranormais? Ou... Não tá... Ou só tá usando isso pra me fazer... Fazer eu me sentir melhor? Eu não tenho... Eu não... Eu não... Costumo falar isso pras pessoas que eu... Que eu acabei de encontrar, mas... Eu sou meio que obcecado com qualquer coisa do tipo paranormal. Especialmente poltergastis e coisas folclóricas. Histórias de fantasmãs históricas são as minhas favoritas. Você já compartilhou alguma das suas histórias? Eu adoraria ler uma. Usualmente eu mantenho elas pra mim mesmo, mas... E aí, pessoal? Oi, Theo. Como vocês compras foram? Foi legal, mas... Foi ok, mas... Mas... Sinto muito não ter levado muito tempo. Ah, sim... Preocupar... É... Sim, Grilo. A gente poderia ter conversado o dia todo aqui. Isso é ótimo. Meu telefone... Interrompe a conversa. É... Foi mal. Eu tenho que... Responder essa ligação. É o Wallet. Ah, que bom. Eu tava me perguntando sobre ele. Eu dou um passo pro lado e... Respondo. Alô? Ei, Will. Como é que tá indo? Bem, e você? Eu tô bom, obrigado. Só tenho uma... Pergunta rápida pra você. Sobre a... Não me diga que você se perdeu. Não, não. Não é nada disso. Eu tava me perguntando... Quão grande é a cama na minha... No meu quarto? Você quer saber o tamanho da sua cama? É, eu tô curioso. Dá um segundinho. Eu chamo... É... Eu acendo pra ter... Na minha frente. Foi mal te incomodar, mas... Você sabe qual... Quão grande é a cama na... No quarto do Alec? É... Queen size. Ótimo. É tudo que eu preciso saber. Ei, Alec. Até eu disse que é queen size. Isso vai... Isso... É... Vai atender a suas necessidades, princesa? Isso... Isso funciona pra gente. Gente? Sim. Eu... Percebi que... Quanto mais, melhor, né? Você não deveria ter... Pedido a nossa hospedeira... Antes de você convidar... Mais alguém? Qual é? A tela é... É... É tranquila. Ela não conhece. Ela não vai ligar. O Alec é... Bold. Os caras... Minhas capacidades de tradução estão fugindo. E rude pra caramba. Quem tá vindo com você? Lembra aquela garota que eu saí no... Na última semana? Não. O nome dela é Erika. Ela é aquela que eu levei pro... Pro... Arcade. Eu... Eu... Debi no nosso segundo encontro... Bastante. Sendo justo com o Alec... Ele provavelmente mencionou ela... Mas eu... Acabo sempre me distraindo... Quando eu... Sempre que ele fala demais. O Alec geralmente... Não seria tão rude... Convidar alguém assim... Sem pedir. Então esse convite... Aleatório é estranho. Tudo bem. Se você não vai pedir... Eu vou. Você não pode simplesmente trazer... Convidado surpresa. O lado bom é que eu tô... Só na metade do caminho. Me diz se eu... Minha vida se eu precisar da meia volta. O Alec provavelmente tá... No... Viva a voz agora. Espero que essa... Erika esteja ouvindo tudo. Talvez ela vá... Largar o Alec. Eu acendo pra Théo de novo. Desculpe interromper de novo. Eu vou direto ao ponto. O Alec... É... Convidou... Alguma garota aleatória junto. É... É por isso que ele tava... Perguntando... O tamanho da cama. O nome dela é... Érika. Se ela é o que eu tô pensando que é... Ela foi pra... Foi a escola com a gente. Sério? Acho que eu lembro dela. Ela é um ano mais nova que a gente. Ela não é meio dramática? Honestamente? Eu não sei. Eu mal lembro dela. Você não precisa acomodar os... Você não precisa acomodar os... É... Não há pressão. Eu posso falar pro Alec da minha volta. Não. É uma festa e nós temos o quarto. Eu não quero excluir ninguém. É... Então vamos deixar eles ficarem. Tem certeza? Sim. Pode dizer ao Alec que ele tem o ok do... Que ele tem o meu aval. Ei, Alec. Pegou? Sim. Você tá... Você tá... Andando em casca de ovo porque você tá... Dando em cima da tela. Mas o quê? Vamos estar logo aí. O Alec desliga abrutamente. Qual é a porra do problema dele? Ei, tá tudo bem? Eu tô bem. Eu só não tenho ideia se eu deveria ter passado o seu convite pro Alec na semana passada. Ah, por favor. Não deixe isso te incomodar. Eu quero me divertir hoje à noite. A última coisa que eu quero é que a Thel se sinta incomodado com isso. Eu não deveria ter colocado ela no esporte assim. Ela é legal demais. Ela teria dito sim pro Alec trazer uma dezena de convidados não anunciados. Até o Alec não é o tipo de pessoa que nega pra ninguém... É... Pra gente pros outros. O Alec sabe disso também. E foi por isso que ele... Resolveu levar a Erika no último momento possível. Não posso deixar a... A Thel fica ansiosa demais sobre isso. Ei, não se preocupe, tá? Nós vamos festejar sobre as estrelas numa praia linda. Vai ser uma noite divertida. Mal posso esperar pra... Ver a chuva de meteoros. Igualmente. E melhor irmos. Eu gostaria de... De ajeitar as coisas na praia antes de escurecer. Ah, você me pegou aquela bebida? Eu retorno o olhar da Thel. É... De mais doce, exceto pelo café que a Lena comprou pra mim. Desculpa. Foi uma pergunta idiota. Nós nos encontraremos na... Lá na casa. Pode esperar um minuto. Eu posso fazer um pedido pra viagem. Não, tá legal. Só fiz um... Só fiz um... O... Eu acabei apertando o L1 sem querer. Assim que eu me aproximo da... Da... A casa eu vejo o carro do Alec. Ele tá lá junto com quem eu assumo ser a Erika. Deixando... É... Várias... Várias... Vários pacotes lá do pacote... Do... Porta-malas. Eu estaciono meu carro e vou descendo a rua. Oi. Eu sou a Erika. É... Eu sou a namorada do Alec. Essa é a Erika que eu lembro da... Do colégio. Ela parece familiar. Ainda que eu não consiga... Ainda que eu não lembre de ter falado com ela. Não posso dizer que eu tenha falado com ela antes. Ela tava um ano antes do meu. Então... Provavelmente eu não vi ela tanto assim. Acho que eu realmente não preciso de uma introdução. A gente teve estudos de... Estudos... Estudos... Meu Deus. Eu já ia falar... Enviramentais. Estudos de ambiente... Juntos durante o seu terceiro ano. É sério? Você não me lembra? Não mesmo. Que seja. Ei. Obrigado pela... Pelas boas-vindas. Obrigado pela convidada surpresa. Ok. Ok. Eu gostaria de tomar um... Um banho antes da... Da festa. As minhas costas ainda estão bem... Doloridas. Parece que você tá pronto pra... Guardar suas coisas. E parece que você tá evitando o Alec e a Erika. Nha. Vem comigo. Esse é o seu quarto. Tel? Esse é um lugar lindo. Muito obrigado por me convidar. Esse é o melhor... Presente de aniversário de todos. Não precisa me agradecer. Eu só fui... Sortudo o suficiente pra... Ganhar o sorteio. Ainda assim significa muito pra mim. Senti sua falta. Ah... Não é nada. Até eu tá... Desconfortável ao meu redor. Então mexo com o cabelo dela com... As pontas dos dedos. E rapidamente... É... Recuperar a... Compostura. Agora eu só preciso ser sortudo o suficiente... Pra desejar na estrela mais brilhante. Você vai fazer um pedido pra estrela cadente? Não todas elas. Eu vou ser paciente e esperar pra uma bola de fogo de verdade. Você sabe. Do tipo que... Realmente ilumina o céu noturno. E você tá certa de que vai ver uma dessas? Provavelmente eu vou acabar esperando a noite toda. A chuva de meteoros... Vai estar no seu pico próximo da... Do amanhecer. Você vai ficar acordado... Até tarde, assim? Claro. Eu tenho alguns... Negócios a tratar com o universo hoje à noite. Meu pedido precisa ser garantido. Sobre o que é esse seu pedido? Ah, qual é? Você sabe. Que eu não posso simplesmente sair falando sobre. Ah, é. Você acha que não vai... Ser real se você dizer... Regra são regras. Meus lábios estão selados. Você deveria fazer um também. Poderia chamar de... Um pedido de aniversário atrasado. Eu não acredito em desejos. Bom, então você tem que dar pelo menos uma chance. Todo mundo... As pessoas poderiam usar um pouco mais de magia nas vidas delas. Até eu pego o telefone do bolso de trás e dar um toque na tela. Droga. O que foi? Foi mal. Eu não percebi que o tempo tinha voado tanto assim. E já é quase o pôr do sol. Eu vou dar um tempinho pra você... É... Tirar suas coisas. É... Eu vou ter tempo pra tomar um banho? Claro. Me encontra na praia quando você tiver terminado. Eu vou... É... Eu vou lá acender a fogueira. Tudo bem. Eu não vou demorar. Até eu acendo enquanto ela sai da... Da sala e fecha a porta atrás dela. Eu entro no... Chuveiro e... Relaxo por um momento. Eu sei que... Provavelmente... Tem... Ah... Dá a entender que... Tá. Ele tirou... Ele tirou a roupa pra ir ao banheiro. Mas... Tipo... O cara tava conversando com a mina e simplesmente vai... Pup! Pro lanchoeiro... Eu começo a imaginar que o cara ainda tá de roupa. A água morna... Amacia toda a dureza das minhas costas da viagem longa. Me sentindo refrescado. Eu me seco e... Me visto. Eu... 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 Reservo um tempinho pra... Tirar a minha... Pra desfazer as malas e... Deitar na... Cama por alguns momentos. Assim que eu termino. A imagem da Theo brincando com o cabelo dela. De maneira nervosa... Acaba flutuando pela minha mente novamente. Ela tava surpresa de ouvir que eu senti a falta dela? Não... Não? Será que não é isso, né? Talvez ela tava pensando sobre a última vez. Eu... Tiro o pensamento da minha cabeça. Até eu estar esperando. Eu deveria ir logo pra praia. Tá? Na distância eu posso ver que a Theo e a Lena são... É... Estão abaixadas próximas do fogo. Colocando histórias maiores. Acho que não está fazendo isso já por algum tempo Erika e Alec estão próximos ali Observando o hotel e Lena Olhando seus próprios lugares E aí pessoal, como é que está indo? Ótimo, vem sentar com a gente Vamos fazer um espaço aí Até eu se mexo um pouco e Dar umas batizinhas no novo espaço aberto Eu pego a Eu sento no local aí Entre o hotel e a Lena Entre a hotel e a Lena No tronco ali maior Posso pegar uma bebida? Claro, seria bom O que você gostaria? Eu trouxe coolers Ah, qual é? A cerveja é muito melhor Eu tenho extras, você pode beber a minha Não tenho certeza do que beber Mas cerveja não é a minha coisa Eu sempre me sinto meio Nojado depois de beber Eu não tenho muitas opções Minha culpa por não ter trazido nada Eu queria ver Ah, coolers Ah, coolers Coolers Se eu se odia tanto Você não precisa Jogar Atividade de grupo Vamos votar Parece justo Tá Que tal eu nunca E se eu tolerava É Ai O que? Se você dizer Nunca Eu nunca E ninguém beber Você tem que terminar O seu Isso parece Um pouco mais estratégico Conta comigo Você está tentando Evitar beber? Você está tentando 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 Eu fiz, ironicamente, o mesmo barco. Você também, a gente dança junto. Eu sei. Minha vez agora? Sim, vamos lá. Eu nunca estive algemado. Olha, você deveria estar bebendo? Sim. O que você fez? Como eu não vi você sendo preso? Ah, ficou engraçado. Lena? Não sei, não acho que ele tenha sido preso. Pera um minuto. Olha que você é um menino muito, muito safadinho. Por uma vez. Eu gostaria de saber sobre esse tipo de coisa. E como você deveria trazer o assunto à tona? Nosso primeiro encontro, quando a gente teve um café? Não sei. E aí? 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 Eu tô fora do loop aqui, mesma coisa que aconteceu com vocês. Eu comecei a sair com o Ju durante a última semana da oitava série. Nos anotovos de mãos dadas algumas vezes e ele me deu o primeiro beijo. Quando as férias de verão chegaram ele disse que ia ficar ocupado com um acampamento e visitando a família. Então, ele prometeu que no começo do ensino médio a gente se reuniria e continuaria saindo. Ele até me deu o endereço dele pra mandar cartas. Ele foi insistente nisso na verdade. Caralho, o cara foi muito babaca com ela. Ele tinha mudado o endereço dois dias depois do começo das férias de verão e não teve bolas pra terminar comigo. E aí 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 Não, eu... Eu senti falta das nossas conversas. Parece que a gente nunca ia se ver mais. Mas assim que... Mas assim que eu te vi... Eu te juro que não... Que foi como se não tivesse passado um minuto. Isso tem que sair da minha cabeça. Não sei como você faz isso de cada vez que a gente fala. Você rouba umas palavras antes que eu possa dizê-las. Acho que é coisa de amigo? Não, isso é coisa de melhor amigo. Eu não consigo fazer isso com o Alec. Até eu ficar vermelho. Melhores amigos, né? Acho que isso oficialmente faz a Lena. Não é uma melhor amiga. Ela é a minha mente todo dia. Eu tô feliz que você tenha encontrado alguém que você pode ser próxima. É duro viver sem isso. Tem razão. É difícil tá... Longe de alguém quando você tá... Acostumado a ter alguém assim na sua vida. É por isso que eu queria... Passar esse fim de semana junto com você. Sendo como se a gente estivesse... Perdendo o contato. Eu... Eu não quero perder essa conexão. Téu. Eu... Abaixei a minha cabeça. Eu... Eu... Eu deito a minha cabeça no... No ombro da Téu. Enquanto eu... Enquanto eu... Gentilmente... É... Passo o meu braço pela cintura dela. Ela relaxa e... Blá, blá, blá... Até eu ainda uso o mesmo shampoo. Eu quase esqueci como... Ele cheirava. Eu sinto a Téu pegar o meu... É... Apertar o meu... Meu opa... Enquanto ela se... Treciona contra mim... Mais... Duro do que antes. Foi. Nada. Não se preocupa. Eu deixo ela e... Eu não ligo tanto e aproveito o momento. Estou interrompendo. Tá aí. Vou beber... Pegar a água aqui porque... Estou interrompendo. 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 A tela acaba endurecendo, meio desconfortável com a chegada de uma audiência Eu levanto e deixo o meu braço cair no meu lado O que você quer? Calma aí, senhor sério Olha os gelo shorts Ele que a força no espaço entre nós Passando os braços ao redor de teu enquanto simultaneamente vai me empurrando Vamos ter, eu trouxe um aqui pra você Eu não posso... Deixar de rir da resposta da Erika Quase aqui Estou feliz que você veio preparada Valeu Vamos lá meninas Saúde Saúde Pera Lena aparece na escuridão Sem fôlego Ela deve ter corrido da... Da casa A Lena tropeça por um momento quando ela chega no grupo, mas... Acaba se rejeitando rapidamente Eu quero outro short também Lena Você tá bêbada Não Como eu posso ficar bêbada tão rápido assim? Droga, Theo E o que importaria se eu tivesse? A Lena pega um copo da bandeja Era que a TV é a ideia certa Vamos nos divertir hoje à noite Talvez você deveria ir com calma Você não quer perder a chuva de meter Eu não vou É hora do... É hora do short, Theo Agora Não, não Lena bate... É... O copo dela entusiasmado Alegremente quanto o da Theo e o da Erika Lena e Erika Bebem rapidamente E Theo segue Elas relutantemente Você quer um, viu? Não, pera Guarda eles pro próximo jogo Ou próximo jogo, é claro Verdade e consequência ou beba Existe uma opção de beber É como verdade e consequência Só que com uma Com um pequeno twist Você escolhe verdade ou consequência Como um comum Natural Mas se você não quiser responder a pergunta Ou pagar as consequências Você pode simplesmente beber Você pode escolher ser corajoso Ou bêbado Essa garota é malvada Eu preciso desse tipo de energia Nas festas Ah, obrigado Eu sou bastante divertido Mas eu sinto como se a gente fosse perder As estrelas cadentes Eu não quero ter que Olhar pro céu Noturno Se o meu mundo Estiver girando Fora de controle Engraçado como você utiliza A palavra controle Parece que você tá tentando Forçar todo mundo A fazer o que você quiser Não, eu não quis dizer isso Eu só não quero que a gente perca A gente entendeu Então vamos olhar pro céu Em algum ponto Essa noite Podemos nos divertir agora Sim, foi mal Você tá mesmo Dando sermão na Theo sobre ser controladora Me desculpe Você me ouviu Tudo que você tem feito hoje à noite É forçar todo mundo A jogar o Esses jogos de bebedeiro Que você veio aí Quando os shots foram mencionados Subitamente a Léo e a Theo Têm que beber Por que você quer que elas façam isso? Você sequer foi convidada Mas o Theo foi Legal o suficiente pra Deixar você vir junto Se eu quisesse que alguém Caso do meu lado Eu teria dito algo Isso deveria ser uma noite divertida Deixa pra lá Ouviu isso, Will? Ela quer que você calhe a boca Não Nenhum de vocês fala por mim Eu quero que os dois parem agora Lena? Sim? Você trouxe os marshmallows Lá de casa Como eu pedi? Não Pensei nisso Eu vou lá na casa Por enquanto Todo mundo precisa se acalmar Ou deixar a praia Vamos ver que estamos todos concordando Alguém vem comigo? Eu preciso ir ao banheiro Tudo bem Tudo bem Tudo bem Me sinto como se fosse uma... I feel like such a Ness. Não acho que você seja uma má amiga. Essa mente pode ser uma coisa boa que você não tenha falado. A Telt tinha razão, ela pode falar por ela mesma. Será que dessa sua ajuda ela poderia pedir? É fácil dizer isso, mas eu posso dizer quando ela deu a possibilidade de mim. Eu não ligo o que ela tenha dito lá. Acredite em mim, ela não estava grata pela sua ajuda. Ok, verdade. Então, que é a pena pessoal que você teve uma queda. Eu... Eu mesmo. Detecto uma pequena... Na ponta de vergonha aí. Eu não te vou escolher bebê. Eu teria feito isso também. A primeira pessoa que eu tive uma queda acabou que sendo um babaca, um grande babaca. Tem sorte que ele não gostava de bebê. Ok, Itel. Você pega a próxima pessoa. Você escolhe a próxima pessoa. Erika, verdade ou consequência? Verdade. O que você achou do Arik a primeira vez que você encontrou ele? Você conheceu ele? Hum, óbvio. Não... Eu levei a mal, Erika. A primeira vez que eu conheci o Arik foi que eu estava no colégio. Ele estava falando com a garota que tinha o armário próximo do meu. Eles estavam flertando e... E ele estava apoiado bem no meu armário. Quando eu odeio ele, ele não me percebeu, então... Eu achei que ele estava sendo babaca, então... E... E ele me deixou puta. Eu lembro disso. Você se recusou a falar comigo. Simplesmente me cutucou e me espantou dali. Provavelmente eu não deveria estar bloqueando o seu armário, mas eu sou a reação te adorado. Obrigado. Estou feliz que você tenha achado divertido. Parece que é a minha vez de ter... De escolher alguém. Lena, verdade ou consequência? Bem, eu gosto de manter as coisas interessantes, então eu escolho... Consequência. Interessante, hein? Tenho uma boa pra você. Eu desafio você a me beijar. Você quer que eu beije você? Você vai beber porque está com medo demais? Não, não é essa parte que eu estou com medo. Eu preocupo... Para... Para todo mundo, eu não sei... Ok com isso? Não é isso com todo mundo. Eles não estão me encontrando. O Alex está. Bom, justo. Que tal, Alex? Você tem uma boa pra eu beijar a Lena? Ahn... Não? Caralho! Não? Não? Nenhuma? Parece que todo mundo concorda. Então, você vai? Ou você está... Saindo com alguém? Eu não estou saindo com ninguém agora. Não está saindo no tipo... Você está evitando? Eu disse consequência. Não é verdade. Sem perguntas. Espera aí. Você me pegou porque eu beijei uma grotante? Não! Eu só... Peguei uma consequência que eu parecia engraçado. Você é alguém que eu não ligaria de beijar? Ah, então tá. Fica. Tá. Ana e Erika se aproximam e se encaram. O ciclo está em silêncio. Esperando quem vai fazer o primeiro... Primeiro movimento. Pera de esperar tão rápido. Você vai estar correndo uma maratona. E... A Lena também é genérica. Isso é a vida real. Lena dá um passo para a Erika. A Erika abre os olhos em transe. Vamos com a verdade. Will. Will. Pergunta Abra. Estamos falando de completamente nu ou apenas de metade nu? Completamente. O nome dela era May. Pera. Sério? Você ficou com a May no último semestre? Não foi um encontro casual, Alec. A gente teve algumas aulas juntos e... Ficamos. Depois de alguns encontros, ela nos convidou para aquela... Para aquela festa. Eu lembro de você desaparecer naquela noite. Eu achei que vocês tinham corrido e ficaram doentes. Você me deu o pé para passar o tempo com a May. Como eu acabei perdendo o encontro de vocês dois saindo? Não acho que cada relacionamento tem que ser público. As pessoas deveriam poder ver as outras sem... Sem a pressão da sociedade. A gente queria desse jeito e as coisas não funcionaram... Acabou que as coisas não deram tão certo quando ela acabou tendo que se transferir. Não ser aberto acabou sendo o melhor. Nós vamos dizer, Will. Vocês dois foram adultos sobre... E você não precisava ter um relacionamento de colégio. Só um lembrete. Você pode falar comigo na próxima vez. Eu não sou o tipo de pessoa que fofoca. Você pode não ser mais RKA. Ou ser mais... Eu não tive problema ao comum... Depois de tudo ter terminado. Enfim... Hora de manter o... O jogo seguindo. Agora é a sua vez. Alec, verdade e consequência? Eu desafio você a comer um... Um cachorro-gate sem cozinhar. Dá uma tira mais cedo do que não é possível. É o que... É... Qual é, Alec? Essa é fácil demais. Você não pôde arregar. Tá bom. É que eu tenho razão. É fácil. E não, Hot Dog. E não, Hot Dog. É fácil demais. É incrível. Meu deus! Eu também! Olha o que você faria, na verdade é terrível se você não consegue lidar com uma salsicha Se você não consegue sobreviver uma salsicha, espero que você nunca espere uma mulher! Você sabe! Acho que agora o tempo não é respeito para qualquer homem que consegue sair com homens! Peraí, deixa eu só ver um negócio aqui! Por que que tem tag de RPG no negócio? Eu não faço a menor ideia! A menos você aprender uma valiosa lição hoje! Eu não vou esquecer tão breve! Você ainda quer Marshmallows? Claro, eu gostaria de um! O que eu faço para você? Talvez eu devesse cozinhar! Quem vai no fogo não é minha praia! Tudo bem, mas anda logo! Eu estou com fomeiro! Ah, então eu vou fazer para você também! Marshmallows! Fecha os olhos! Não vai estar quente demais! Está tudo bem! Confia em mim! Tudo bem! Eu te disse! Será que eu deveria fazer mais? Sim, por favor! Antes que... Antes que... Nos dessemos conta... Só a Théo e eu comemos metade dos... Marshmallows! Talvez eu deveria trazer outra bolsa! Vamos manter isso em mente para a próxima vez! Próxima vez? Talvez se todos nós poupássemos poderemos fazer isso... Juntos no próximo ano! É uma ótima ideia! Conta comigo! Com a gente também! Aliás, foi uma boa... Foi uma boa ter... Feito uma pausa para comer! Obrigado, mas... Eu só estava com fome mesmo! Vocês querem continuar jogando Verdade e Consequência ou Bebe? Sim! Gostaria! Ótimo! Ah, acho que é só a vez de pegar alguém! Hum... Quem será a pessoa que é vítima? Eu escolho a Théo! Verdade ou Consequência? Consequência! Você vai pedir... Provavelmente vai... Desejar não ter! A piada é... Tudo bem, Alex! Me sinto corajoso o suficiente hoje à noite! Bem, então... Ahn... Acho que eu posso te dar uma boa! Eu desafio você a tirar esse suéter! Você está pedindo ela para ela ser de espia! Não! Você não entendeu! Parece claro o suficiente para você! Érica, você me beijou e o Alex não enlouqueceu! Pensa por um minuto! Pensa por um minuto! Pensa por um minuto! Antes de responder! Simplesmente não reaja! Hum... Qual é, Helena? Enfim... Tá bom! Não posso dizer que eu não tentei te ajudar! Calma! Deixa eu explicar! Você tem um minuto! Você tem um minuto! Tudo bem! Por tanto tempo assim que eu tenha conhecido a Théo, ela sempre vestiu um suéter! Eu digo... Sério! Sempre! Verão! Inverno! Dentro! Fora de casa! Não importa onde! Ela está sempre vestindo um! Sem ofensa, Théo! Mas você acaba inspirando um pouco de curiosidade! Théo! Isso é verdade? É! Eu não estou tomando nenhum lado, mas o Alex está dizendo a verdade! Até usa suéteres o tempo todo! É verdade! Ah, bom! Então tá! Você vai atirar? Pera aí! Pera um minuto! Se você... Você me dá os forros e eu simplesmente depois pede ela para eu tirar? Ah, bem! Temos coisas mais importantes para se focar! Sério, Erika? Eu disse, deixa para lá! O que você está escondendo aí embaixo? A gente vai poder olhar? Eu... Qual é a Théo? O que você tem para esconder? Eu não tenho nada para esconder! Eu não tenho nada para esconder! Eu faço o desafio! Então vai mesmo fazer o desafio? Eu não sei o que ela está vestindo por baixo do suéter! E a gente tem bebido bastante! E se ela se arrepender disso? Eu não tenho visto os braços da Théo durante um bom tempo! Eu não tenho visto os braços da Théo durante um bom tempo! E se ela tem tatuagens? Essa é uma... Interessante! Eu gosto dela! Vixe, isso é uma coisa tão... Grande assim? Não, eu só estava tentando encontrar... É... Um desafio criativo! Por favor, não pense que eu sou algum tipo de esquisitão! Só queria dizer algo interessante! Bom, foi um bom tópico para conversas! Ok, podem se virar novamente! A Théo é tão bonita! É esquisito ver ela sem as roupas folgadas! Théo, por que você não usa esse top bonitinho mais... Você está adorável! Você fica ótimo em qualquer coisa que você queira vestir, Théo! Mas eu tenho que concordar com a Erika! Talvez você deva... Usar isso de vez em quando? Ah, eu não sei! Eu não tenho problema... É... Eu não tenho problema com vocês e tal, mas... Mas? Eu tenho pensos pequenos! É uma das coisas que eu odeio sobre mim mesmo! Théo... Você não deveria estudiar assim! Você é bonita naturalmente! Quem liga se você não quiser vestir ou usar maquiagem ou... Eu não tenho problema com a Erika! Eu não tenho problema com a Erika! Eu não tenho problema com a Erika! Eu não tenho problema com a Erika...! Eu não tenho problema com a Erika! Que van a pegar pro ar! Uau, é lindo aqui Tô feliz que você tenha me pedido pra vir com você Vem Tá aqui fora me lembra de acampar quando a gente era criança Meus pais sempre nos mandavam buscar lenha Eu lembro Você caminhou por ervas venenosas um ano Acho que foi quando a gente tinha 12 anos Queimou, feito o inferno Eu nunca vou cometer aquele erro de novo Eu tinha dito pra você não andar por aquilo A gente tava tendo uma disputa Eu achei que você tava tentando manter todos os Gravetos pra você Você deveria ter escutado Você, mas tecnicamente eu venci Porque eu derrubei os meus pra chamar os seus pais Ainda é uma vitória pra mim Que seja, você venceu e eu fiquei em paz Eu odeio quando você diz isso É como uma fuga de qualquer discussão Eu sinto que eu perdi quando você colocou desse jeito Mas é assim que é pra funcionar Até eu parar pra pegar um Um galho de uma árvore próxima Preciso de uma mãozinha com você? Não, eu consigo Você já perdeu a disputa Até eu tá certo Eu consegui pegar só alguns gravetos Eu vou encontrar um grande pedaço de tronco E vou arrastar o caminho todo de volta Se for necessário pra vencer Você não pode queimar esses gravetos Que? Sim, eu posso Você só tá dizendo isso pra me fazer perder dessa vez Não, eu tô falando sério Eu tenho pegado Madeira da Dessa área aqui Porque a driftwood é tóxico Tem muito sal, né? Mesmo se estiver seco Isso faz o fogo brilhar azul Mas o... Mas a fumaça é perigosa Ah, droga Eu não tinha ideia Sinto muito Foi mal Ela não se preocupa Culpa mesmo por não Comprar lenha o suficiente na... No posto Eles estavam cobrando demais Então eu... Caí fora e peguei o máximo que deu Antes do... Pôr do sol A gente provavelmente não vai encontrar o suficiente Pra manter o fogo... Antena Nós não precisamos de uma fogueira a noite toda Podemos deixar isso passar Eu fico e vejo as estrelas com você Eu não sei Pode ficar frio demais A gente pode voltar pra casa e pegar algumas cobertas Eu tô sem algumas toalhas de prédio também A gente pode usar elas Sério? Eu não liu se a gente... Ficar com um pouco de areia Se elas ficarem com um pouco de areia Mas ainda vai funcionar quando eu... Nadar amanhã Não sei se o Eric e a Erica gostariam de sentar no frio Mesmo com cobertores Você não precisa se preocupar com o que os outros querem O Eric e a Erica podem voltar pra casa e simplesmente... Ficaram juntos lá na editora Você não precisa... É... É... Ligar pra eles constantemente Separa o momento pra pensar no que você quer Mas o que eu quero é que todos se divirtam Essa viagem toda tem sido incrível desde o começo Você não precisa se preocupar... Sobre isso, é... Todas estão se divertindo É sério? Claro Por que você pergunta isso? É que... Bem... Quando eu convidei você primeiro Parecia que você não queria vir É verdade Eu estava hesitante no começo Não vou mentir A ideia de passar tempo longe de casa Não é hesitante no começo Você sabe que eu sou um cara caseiro Não um... Um festejador Mas eu saberia que... Mas eu sabia que ia valer a pena Como? Não é óbvio? Por que eu poderia ver você? A gente passou tanto tempo sem... Se falar Antes de Erika ter interrompido Eu queria... Pedir desculpas Eu deveria ter te ligado antes Não tem desculpa Você merecia melhor E eu acabei... Ferrando um pouco Espero que você saiba Que eu não vou deixar isso acontecer de novo Não... Eu também sou culpado Por favor Não se... Não se... Não peça desculpas É... Fui eu também... É... Eu também que errei Eu posso ter evitado Eu posso ter evitado responder as suas chamadas Evitado? Por que você faria isso? Mesmo se você estivesse ligado pelo último semestre Eu provavelmente não teria respondido Eu não entendo... Eu queria poder explicar isso Mas eu não consigo Eu tô ocupado Distraída Ou o que quer que você possa chamar Mas eu prometo que foi por uma boa razão Não é algo que eu possa compartilhar Eu preciso que você confie em mim E sei que... E sabe... E saiba que eu contaria se eu pudesse mais Não dá Não posso Tudo bem? Claro que eu posso Você não me deve nenhuma explicação Eu confio em você, Theo Eu sei que você não faria isso sem nenhuma boa razão Isso é um alívio de ouvir Eu sei que é horrível Eu sei que é ruim ter um amigo tão secreto Eu confio em você também Não pra dizer que eu não tava nervoso em compartilhar isso Que eu não poderia me explicar Caramba, eu tô ficando toda acolhada Manter segredos não é a minha... Característica mais forte Mas eu sei que você... Sabia que você ia compreender O ponto é que você é um bom amigo E eu sabia que... Poderíamos... Fazer isso Isso quer dizer que você vai estar disponível agora? Disponível? Disponível pra sair, telefonar Ah, sim, claro Deveremos fazer algo depois desse... Fim de semana Talvez... Poderíamos... Passar em casa por uma visita Eu sei que meus pais estão... Adorariam ver você Eles estão me incomodando bastante em voltar pra casa por um tempo Por que você ficou na cidade pro verão? Bem, eu não podia deixar a Lena sozinha Ela não queria ir pra casa também? Achei que ela fosse dessa área Ela não gostaria de ir pra casa dos pais dela? A Lena ama o emprego próximo da nossa casa pro verão Então... Ficar... Faz todo sentido Ainda mais nenhum de nós é... Iria querer... Alugar os nossos... Quartos Eu não gosto da ideia de um estranho dormindo na minha cama Talvez seja um pouco possessivo de mim, mas... É como isso... Eu pego Meu Deus, eu tô errando aqui o... Não, faz sentido Eu ficaria pelo meu trabalho também Você tá trabalhando perto do campus? Sim, é Eu tô trabalhando no caixa de um... De um pet shop local Um pet shop? Não precisa se preocupar Não é do tipo que vende animais Tipo, comida Brinquedos E também oferecemos serviços de... Cuidar Não, não é isso É que é uma coincidência estranha A Lena trabalha no pet shop também Sério? É, ela adora animais e parece que um... Parecia um... 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 Isso é meio legal Eu preciso... Talvez eu mencione isso pra ela Acho que você tá certa, Lena E eu temos algumas coisas em comum Eu não tava brincando quando eu disse isso Um... Ela parece divertida Pra ser honesto Eu não esperava que... Eu não esperava que ela fosse junto com o desafio da Erika Isso me pegou de guarda baixa Eu nunca conhece... Eu nunca vi a Lena recuar de um desafio Acho que foi por isso que ela não queria jogar esses jogos de bebedeira até o começo de conversa Ela não gosta de mostrar o lado competitivo dela Eu meio que queria que a gente não estivesse simplesmente jogando os jogos Gostaria de conhecer ela melhor Talvez você devesse pedir ela pra pegar a madeira com você E perder a chance de incomodar você depois de todo esse tempo É ruim, hein? Eu dou... Eu dou uma... Um empurrão brincalhão na Théo com o meu ombro Meu cotovelo, não ombro, caceta Ei, qual é? Você pode ser mais alto agora, mas eu ainda consigo te... Te bater A Théo me empurra de brincadeira Isso é uma bule Eu sei Eu sei É... Deveríamos levar isso pra fogueira antes de acabar Ótimo, vamos lá Eu sigo a Théo de volta até a fogueira E aí, pessoal? Bem abaixo pra colocar uma... A madeira no fogo Acho que encontramos o suficiente pra manter isso aqui por um tempo Até eu colocar a madeira que ela conseguiu na pilha Isso é mais que o suficiente pro resto da noite Tem certeza? Pior caso, eu posso encontrar mais Que legal de você se voluntariar pra... Depois de ter dito não anteriormente Qualquer jeito Como foi a caminhada romântica de vocês? Até o... É... Fico um pouco tenso enquanto eu permaneço em silêncio Que é também se decidindo ignorar A isca de drama da Erika Ainda estamos jogando Eu queria Eu também Claro Eu jogaria Lena... Verdade ou desafio? Verdade Tudo bem, vamos lá Lena... Se você pudesse mudar alguma coisa sobre você O que seria? Hum... Se eu tivesse que... Mudar algo de mim mesma Eu... Talvez... Eu queria... Falar... Mais do que viesse à minha cabeça Eu sinto como se eu editasse a minha personalidade Pra agradar as outras pessoas Essa é uma boa resposta Eu faria isso também Sério? Sério? É difícil acreditar? Hum... Quero dizer Acho que sim Não digo... Assim Ao redor de vocês, pessoal Quando eu tô em casa Deixa pra lá Não, você deve continuar Aqui a gente tá inseguro, não é, pessoal? Claro Sim Sem ofensa Mas eu não conheço vocês tão bem assim Não acho que eu gostaria de falar É, aquele beijo não significou nada pra você Foi só um desafio Eu não vou... Eu não saio beijando qualquer garota que pede, sabe? O que você quer... O que o... Não importa o que você disser Vai ficar entre a gente Qual é, Erika? Deixa que a gente conheça você melhor Eu não sei Relaxa e beba Um pouco Não se preocupe se você não estiver pronta pra falar sobre isso Não tem pressão Você não precisa compartilhar A gente só tá brincando A gente só tá brincando contigo Calma É, a gente vai relaxar Ah, caramba Esse é o espírito A maioria das pessoas não sabe disso Mas eu sou a mais jovem de quatro irmãs Essa é uma família grande Eu sei também É um abismo de idade A minha irmã Ana É a mais próxima da minha idade Ela tem... E ela é cinco anos mais velha Quando os meus parentes me tiveram Eles já estavam bem cansados Eles acabaram se divorciando Quando eu tinha oito anos Enfim Eu sempre fui a... A filha mais quieta e polida Eu era a bebê, afinal de contas Quando eu tava no meu último ano do colégio Eu decidi que eu... Não queria mais esconder a minha personalidade Em casa eu ainda era a menininha preciosa deles Mas eu precisava ser... Livre em algum lugar É por isso que eu amo nadar Quando você tá debaixo da... Agora ninguém pode ouvir você gritar Isso é bem... Sombrio Eu sei que eu posso ficar assim Um pouco meio que alta Acho que eu não tô acostumada a ser... A... Poder emitir as minhas opiniões Acho que eu gostaria de ouvir... É... Mencionar a Lena Sim É, cara Você é exatamente o tipo de energia Que a gente precisa nessa festa Muito feliz que você esteja aqui essa noite Obrigado, Theo Você é uma ótima... Desafio Caralho Ótimo desafio Espero que não tenha sido curado, mas... Não perca seu tempo se preocupando Ele vai ficar bem Já foi um desafio... Não muito... Doloroso E útil também Vê? O Will concorda Eu tô feliz que nenhum de nós tenha que ir lá pegar drinks Não sei vocês, mas eu tenho... Tô me sentindo um pouco... Não muito bem Eu também Esses jogos de bebedeira estão... Acabando comigo Eu também tenho uma bobs... Você é o Will? Como você tá indo? Eu tô sóbrio Vamos ter que consertar isso Como é que é? Eu disse que a gente vai deixar você beba hoje à noite Não é, pessoal? Ahn... É Você pode fazer melhor que isso, Theo Não se preocupe Eu vou fazer com que ele comece a beber Você vai? Tente me deter O Salvador chegou! O Salvador chegou! Verdade Theo, você tem algum fetiche? Fetiches? Não é como se eu tivesse experimentado muito Mas não, eu não tenho Não tem nada que deixe você, assim, ligada? Bem, sim, eu tenho Mas fetiches? Não Eles não são as mesmas coisas? Não, eles não são Olha, o que você sabe o que um fetiche é? O que você significa? É claro que eu sei Gostaria de explicar, então? Você parece um pouco Chacoalhado do nosso jeito Se eu pensa É quando você... Ahn... Essa foi uma excelente explicação Eu preciso de um momento particular Dá um tempo, olha Que você não tem ideia De que um fetiche é Algum de vocês gostaria de ensinar a ele Ou deveria... Ele é seu namorado Vai em frente O Will tem razão Você deveria dizer a ele Pode salvar você de alguma encrenca Mais pra frente Justo Alec Um fetiche não é simplesmente algo Que te deixa aceso Quando alguém tem um fetiche É algo que eles Praticamente precisam Sem isso Eles vão ter... Eles vão... Vai ser bem difícil Chegar onde eles precisam ir Tá, eu entendi Podemos continuar? Podemos continuar Mas nunca vamos esquecer Ótimo Então, Theo Mudar o sujeito Eu pego o Will Verdade ou consequência? Como o último desafio Foi praticamente um... Uma tarefa Eu vou... No... Na rota segura Verdade Ah Vamos ver se eu consigo fazer você se arrepender disso Boa sorte Não acho que eu vou precisar de nenhuma Will Qual a sua maior insegurança? Se eu... Não achei que até eu fosse... É... Perguntar algo tão profundo Insegurança pode dizer muito sobre uma pessoa Como eu deveria... Vocês podem não saber disso Mas... É... Alcoolismo e vício É... É uma coisa comum na minha família Ui, isso é dureza Você tem certeza do que quer falar sobre isso? Eu tô bem Não tem problema Enfim Meu pai tem uma maneira de instinto de esconder ele Então o maior dos seus amigos... Os amigos dele não tem ideia Você nunca vai ver ele com uma garrafa Ou uma lata Ele sempre coloca o dele E as bebidas dele numa taça Não tem certeza de onde ele Deixa as garrafas vazias dele É... Mas ele não deixa elas Por aí A mamãe sempre soube É... Já sabe há algum tempo Mas se ela disse algo pra ele Eu não fui parte dessa conversa Eu lembro da primeira vez que eu percebi Que o meu pai tava bêbado Eu tinha mais ou menos sete anos de idade Toda noite Sempre que ele vinha pra casa Ele sentava pra jantar e Falava comigo sobre a escola E esse tipo de coisa Mas assim que ele Assim que ele Fosse pra poltrona E a TV tivesse ligada As nossas conversas mudaram Ele começava a falar Sobre as... Ele começava a falar com As mãos... Ele começava a falar com as mãos Sacudindo elas por todo lugar E... Tendo dificuldade de encontrar as palavras Eu tava sentado no chão Enquanto as notícias estavam... Tavam vindo da TV E o papai tava... Tava falando sobre política Naquele momento simplesmente As coisas clicaram O meu cérebro meio que tirou Uma foto, sabe? Eu vi a bebida No descanso da poltrona E ele nunca deixou... E como ele nunca Largou Havia um tipo de desespero Na maneira que ele Segurava aquele... Aquela taça Aquele copo Como se ele estivesse... Se agarrando a ele Eu juntei as coisas Meio que instantaneamente E eu me senti... Trancado Mesmo que o meu coração Estivesse veloz E ia... Meu estômago... Embrulhado Com a revelação Eu não mexi o músculo Eu vejo agora claramente Como se tivesse sido parte de mim Naquela... No chão daquela sala Eu posso sentir o... A... A sensação do tapete no... Na costa das minhas pernas Eu posso ouvir o... O sublime... O barulho do relógio do pulso dele Enquanto as notícias continuam Mesmo o cheiro da... Lazanha da mamãe Ela... As pessoas não dão crédito É... Suficiente a... As crianças As são mais espertas Que os pais pensam As percebem as coisas Eu não queria ser como meu pai Com quem eu mesmo Eu estou falando no momento? Eu tento mudar... É... Mudar a minha... Vista das chamas Mas eu estou meio que congelado Tudo que eu posso ver Aquele momento como meu pai O olhar pesado não... Dele não vai me deixar... É... Sair da sala É... Eu sinto muito que eu não sabia... Eu não ter percebido o quanto aquilo te machucava Eu deveria estar lá por você Não peça desculpas Eu mantive aquilo pra mim mesmo Francamente... Eu não sei por que me incomodava tanto Não é como se ele fosse abusivo Ou... Sequer tenha erguido a voz dele Ele era um bêbado feliz Ele era um bêbado feliz Eu só não sei por que ele precisava ser feliz Isso não é pra... Você se preocupar ou... Resolver Meu pop-it é de que ele tenha começado a beber Antes que você tenha nascido Você disse que... Desculpa Você disse que é de família, não é? Uhum O pai dele? Não A mãe dele Acho que o meu avô costumava beber Mas ele parou antes que... Antes deles terem... Filhos Seu pai... Sequer pode ter sabido que existe uma maneira de ser feliz sem Isso não é culpa sua Ele não bebe por causa de você Eu tenho a sensação de que ele... Você está se culpando Ele não queria filhos Ele disse isso Ele mesmo Seu pai disse isso pra você? Ele não sabia que eu estava... No quarto ao lado Ele estava reclamando com a minha mãe Aquela foi uma das poucas vezes que eu ouvi ele gritando As discussões deles eram mais comedidas Eu... Eu me sinto... Eu me sinto... Mal no meu estômago Eu me sinto mal pra caramba Toda vez que eu bebo cerveja O papai sempre se... Sempre se olhava assim quando eu... Quando eu abraçava dele Quando ele chegava em casa Cara, eu não queria pressionar você hoje mais cedo Eu não sabia Foi mal, cara Não é grande coisa Eu tenho curioso pra hoje à noite, então eu não estou legal Tem certeza? Isso é bom pra mim Eu não preciso me sentir ansioso sobre o álcool quando eu estou com isso É bom... Não tem problema você saber da sua história do... Da sua família com isso Mas não deixa... É... Aquilo criar... Ansiedade desnecessária Você pode beber numa festa com seus amigos Isso não faz de você um alcoólatra Tudo sempre com moderação Você está ótimo, não se preocupe Por que você está tão animada? É por isso que eu queria jogar A gente finalmente está conhecendo o verdadeiro Will Esses tipos de jogos podem nos trazer juntos como amigos Eu tenho um bom ponto Acho que eu não pensei nisso Por esse ângulo Mas ainda assim eu me sinto mal Isso foi muito personal 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 Isso foi muito pessoal de se perguntar Sinto muito, Will Eu não... Eu não... Eu teria... Tomado um drink Se eu não quisesse compartilhar isso com vocês Ah, tá Acho que é minha vez agora Quem você vai pegar? Me dá um segundo Eu escolho a tela Mas eu acabei de pegar você Não existe nenhuma regra Contra eu escolhi você logo depois Ele tem razão Vamos fazer aqui um save Se eu conseguir achar Onde? Ah, tá Tô aqui O que você mudaria sobre a sua... Se pudesse mudar... Se tivesse um aspecto da sua vida que você... Se tivesse um aspecto da sua vida que você pudesse mudar Qual seria? Bom, isso é simples Eu teria você atendido a mesma... Atendendo a mesma faculdade que eu Ah, que gracinha É bonitinho que eu sinta a falta do meu melhor amigo? Bem, não Eu... Você quer elaborar? Eu vou me calar Então, enfim Essa é a minha resposta A minha é interessada mesmo A vida não é divertida Não é tão divertida sem você Ah, mas eu poderia ter conhecido a Lena mais cedo Certamente você teria mais cedo Então, o que você pega, Léo? Você Lena Não, Léo Cacete Eu? Obrigado, eu acho Sempre tive umas gordurinhas no meu estômago Não tem problema Mas geralmente não ligo Mas se eu pudesse ter a cirurgia prática de graça Eu pedirei pra tirar toda essa gordurinha e colocar nos meus peitos Seus peitos? Sim Não coloque nos seus peitos, coloque na bunda Como é que é? O que eu quero dizer é que você já tem uns peitos legais E uma ótima bunda Você é uma erudita Você já viu você se jogar no mar? Com 40 horas 5 minutos Não É Não Seja Mas Seja Olha o seu funeral. Tomando as bebidas de todo mundo. O que você está tentando... Alex, qual o problema? O que você quer dizer? Qual é? Você já está comigo? Esses comentários cruais, esses desafios idiotas, isso não é típico de você. Quando você está perto da igreja você tem essa atitude esquisita. É destrutiva. O que é que você é, um expert de relacionamentos? Não preciso que você me analise, obrigado. Eu não estou tentando te analisar, eu estou preocupado. Cuide de sua própria conta. Isso acaba sendo da minha conta quando você e a Erika acabam se tornando o problema de todo mundo. Você tem problema comigo? Sim, essa atitude aí agora. Então eu sugiro que você se acalme ou dê o fora. Então, você acha que é legal botar a sua namorada para baixo na frente de todo mundo? Ou fazer desafios idiotas que podem deixar ela seriamente doente? Você está agindo como um idiota que está tentando provar algo? Eu não ligo para o quão bom anfitriado até eu seja. Ela é minha amiga e eu sou a única razão que você conseguiu um convite. Como se der esse desconvidado assim de manhã. Esse fim de semana foi uma piada mesmo. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? A sua namorada não está se sentindo bem. Grande surpresa. O que foi? Nós demos água para ela e pedimos para ela tomar lentamente ela nos igreveu e tomou a garrafa inteira. Esperta, é. Não foi a ideia... melhor. Acabou que não Ficou bem e ela tá vomitando Até eu tá de Tá cuidando dela Mas a Erika não é a paciente mais Não é a melhor paciente do mundo Você deveria ir lá pra casa e Dar uma mão Merda Eu não disse nada Mas eu posso dizer que ela tá Pra baixo Eu lembro dela ser assim Quando eu peguei gripe Quando a gente era criança Ela é uma ótima enfermeira Eu juro Ela é imune a ver as pessoas Vomitarem Sequer incomodou ela Eu não consigo aguentar ver isso Cara Eu sou uma vomitadora simpatética Eu também É uma droga Só o pensamento já me deixa Mal Vamos mudar de assunto Tem razão Ah, verdade Ah, verdade Ah, verdade Eu mudei até Eu mudei até Eu me dê um beijo no rosto Isso aí Não consigo ir planejando algo Provavelmente eu nunca Eu nunca vou ter As Caramba A gente não pode deixar vocês sozinhos por dois minutos Podemos? Sempre fazendo Sempre fazendo A gente deveria ir O que? Você quer Pegar café em algum lugar? Olha que essa é uma ideia ruim Você tem bebido Eu não sou idiota Eu tô bem A gente tem o quarto Eu quero que vocês fiquem Você não consegue beber A gente ainda pode se divertir Vocês não vão ficar aqui Por que você não prova que ela está errada E fique aqui pela noite Você não é quem tem que lidar com isso Eu sou uma pessoa Ah, eu estou deixando 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 Falta de passar tempo com você Eu não quero que você vá ainda A noite ainda não acabou Talvez a gente possa ver as estrelas juntos? Eu não sei Foi malando de Nonga Você disse que queria fazer um desejo Vamos fazer um juntos? Por favor, Theo Faça isso por mim É o meu fim de semana de aniversário Lembra? Tá Sinto muito Eu não deveria ter corrido antes que você tenha a chance de finalizar sua Para de se preocupar com os outros Vocês têm estrelas? Vocês têm estrelas cedidos? Vocês têm estrelas cedentes para procurar? Você vem com a gente, né? Não Por que não? Eu tenho uma reserva com um chuveiro de água Você relaxar e... Ficar sobra antes de... Antes de dormir Não espere algo quente quando você voltar Tudo bem, você vai perder Tem certeza que eu vou sobreviver Eu vejo vocês de manhã Will? O que foi? Eu não quero perder nenhum outro minuto Vamos Eu... Concordo e... Acendo em concordância e retorno o sorriso dela Vai na frente Eu sigo até o junto pela... Pela costa da pré Ficando próximo dela Nós andamos por um tempo antes de... Antes de... Antes de se aproximar do choque Eu espero que ela é all... Eu espero que ela até senta, mas ela permanece de pé Obrigado por me convencer a ficar Eu não queria que você perdesse Eu sei que você queria Olhar para as estrelas a noite toda Sim, agora que estamos aqui eu estou nervosa Tem algo errado? Eu queria fazer o meu pedido, mas Nunca tive o tempo certo Não tenho visto nenhuma estrela cadente no céu O tipo de estrela que você faz um desejo importante Qual era o seu desejo? Você sabe o que eu não posso dizer? Eu vou te dizer para o meu O seu próprio eixo Eu vou pedir que você me perdoe Te perdoar? Por ser imbecil Não só por hoje, quando eu esqueci o chá gelado Eu fui um idiota por não ter te ligado Isso é minha culpa também, sabe? Nós dois evitamos se reconectar Sim, talvez Talvez tenha sido idiota de você ter parado de ligar também, mas Você tem razão, foi A nossa animidade não é algo assim Descartável Eu nunca pretendi Perder o contato Mas eu estava Meio que levando você como garantido Eu meio que achei que Poderia ir Seguir em frente Sem ligar para você E as coisas Ficariam bem Com o tempo Mas Não é justo Eu deveria ter mantido a nossa amizade E eu vou daqui para frente Você é uma pessoa importante na minha vida, Theo Eu não quero que esse fim de semana termine Eu não quero que você vá Parece que a gente tem medo da mesma coisa É, dá vergonha de admitir Mas eu estava com medo de te ligar semana passada Eu tive que criar uma razão para ligar você antes do seu aniversário Eu senti muito a sua falta Você sabe que eu não ganhei um sorteio, não é? Então como O que eu sei dizer Como então a gente está aqui? Não havia Concurso no rádio Ou página no Free Index Eu simplesmente vi Uma propaganda online E eu aluguei para o fim de semana Com as minhas economias Parecia uma boa desculpa De passar o fim de semana juntos Especialmente próximo do seu aniversário Theo Eu sei que você reagiria Eu sabia que você iria reagir Mal Eu provavelmente não deveria ter dito nada Não Eu aprecio a sua honestidade Eu sinto meio chocado E eu não sei bem o que dizer Talvez não seja Talvez não tenha problema Eu prefiro que você não diga nada Assim eu não preciso Me sentir mais culpada ainda Culpada Honestamente não tem muito que eu Me agredir para ver você de novo Tem certeza que nós deveríamos conversar sobre isso? Agora já foi Isso é tudo que eu queria Eu sei que eu estou me repetindo Quando eu digo isso Mas Eu senti muito a sua falta Eu também senti a sua falta Enfim Eu queria perguntar Você está ok com o que aconteceu? Você está falando sobre a Erika? Sim Eu não vou Me preocupar muito Eu sei que Eu espero que ela esteja bem Sem ofensa Mas eu espero também Que ela encontre uma maneira melhor Ou melhor Que eles Possam usar o tempo Do Do namoro Do namoro Para Para Resolverem as suas próprias coisas Ninguém é perfeito E eu não gosto de julgar Mas crescer E aprender Sem o parceiro Pode fazer um bem Para os dois Eu Aceno Em concordância Estou aqui pensando Alto E espero que seja bem Está mais do que bem Eu estou feliz Que você confie em mim Eu não estou Incessivamente Feliz que o Tenha decidido Dirigir de volta Para casa Ele não bebeu muito Eu tenho certeza Que ele não estava Desabilitado E eu sei que ele tem Aqueles Das coisas No carro dele Ainda assim Eu não me sinto bem Ainda que eu seja Aliviado Que eles foram Eu gostaria Que eles ficassem Aqui com a gente Eu entendo Eu tive o suficiente Desde que Uma noite E eu estou Grato que isso acabou Estou feliz Que a gente seja Aqui Não importa O quanto a gente Não importa O que levou A gente a chegar A esse ponto Essa é mais parecida Com a Thel Que eu conheço Forte e focada Na positividade Não é para dizer Que a Thel Ignore as As suas próprias Emoções negativas Ou experiências É que ela Lida elas Com positividade Você é uma boa pessoa Ela sabe disso Isso é fácil Para você dizer Você não está Na minha cabeça Talvez eu tenha Conseguido enganar Você a pensar isso Bem Você é encantadora Uau Essa foi Uma péssima cantada De nada Você sabe que Não tem nada Para perdoar Você disse Que seu desejo Foi que eu Perdoasse você Você já tem O meu perdão Então não precisa Despertar o seu pedido Com isso Agora eu tenho Que pensar em outro Sim Comece a trabalhar nisso Alguma sugestão? O seu poder O seu desejo Tem que ser Uma esperança Uma esperança Que está próxima Do seu coração Desejo sobre algo Que você acredita Que pode acontecer Mas sente Que é muito difícil De conseguir Sozinho Todos nós Poderíamos usar Um pouco de máscara Nessas vidas Não? O que vem Na minha mente É Fazer meu coração Bater forte E agora nunca Desejo Ela está aqui O momento é agora Eu tenho um Eu estou pronto Vamos esperar E observar Eu olho para o céu E espero Para uma estrela Carente passar Meu coração Batendo incessantemente Contra minhas Postelas Tel? Sim? Você? Eu não quero perder O seu tempo Você é o meu desejo Eu sou? Sim Isso é engraçado Engraçado? Eu continuo Incerto Do que ela quer dizer Deixa que eu Você gostaria De ir em um Encontro próprio Por favor A gente pode sair E ter uma noite Divertida juntos Longe de amigos E dramas Tem certeza disso? Duvido que o Eric Me seguiria uma segunda vez Não sabe o que eu quero dizer Porque eu não estaria certo Sobre esse pedido Porque não alguém Próximo do seu campus Ou mais bonita Ou mais esperta Nenhum desses Encontros imaginários Importam E sequer se comparam Por quê? Elas não são você Até eu Rir para si mesmo De maneira suave O que é tão engraçado Sobre o meu pedido É engraçado Porque você era o meu Do momento que Esse fim de semana Começou Você era o meu desejo Também Eu pedi por tempo Juntos O máximo que eu poderia ter Bem Não 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 despedisse o seu pedido Então O que eu deveria pedir Por exemplo Qualquer coisa que você queira Bom Eu aceito a sua proposta De Encontro se você considera O meu pedido também Tudo bem Você Se importaria em me beijar? Eu chego para ela Quase como no reflete Até eu dar um passo à frente E Envolve os braços em volta de mim Sem o momento de hesitação Pela primeira vez Desde que deixamos Desde que saímos para o Coragem Eu me sinto completo Eu não sabia onde Eu acabaria na vida Mas eu Sempre estaria perto de Telo Ela era a peça que me faltava Entendido E Terminamos Terminamos E E E E E E E Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E esse? E eu achei que provavelmente não seria o último jogo que eu... E eu achei que esse... E eu tava achando que o... Grid ia ser o último jogo que eu zerei em janeiro, mas eu não. Acabou sendo Starlight Shores. E tá disponível pra PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series e... Switch. Agradeço a... A publisher, a Penguin Pop Games, que... Pela Key concedida pra streaming. E... Passar a imagem aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri